Faltam cinco dias para a Páscoa e o comércio está animado. O consumidor deve gastar um pouquinho mais esse ano. É que os ovos de chocolate estão mais caros. Nada de exagerar para não se endividar, nem engordar também, né? Vicente já é bisavô e conta que todo ano compra ovos de chocolate para a criançada. Tem que comprar para casar as crianças, né? Por mim não, só pagar. Quantas crianças? São três. Vai comprar para todas? Tem que ser, né? Senão não dá para ninguém. O Wesley está olhando a qualidade, o custo e o benefício de cada ovo para presentear a esposa e o filho. Esse eu estou levando para o meu bebê. E a esposa não vai ganhar? Vai, vai sim. O dela é de chocolate branco. O maior. O maior. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, aponta que 68% dos consumidores pretende... Tendo oportunidades, visto que neste ano o consumidor está buscando o preço e a qualidade com diferenciais de compra. A Deilaice é fiscal nesse supermercado e diz que por conta da grande procura restam apenas os ovos dessa prateleira. A gente fez o pedido, mas acabou rapidamente. Então, por esse motivo, a gente já pegou, já colocou para cá, para frente, para já eliminar os que a gente também tinha pedido lá para dentro. E isso é tudo que você tem? Isso, isso aqui é tudo que a gente tem. E me diz mais? Já está acabando mesmo, já está acabando. Está comprando? Está comprando muito. Apesar do ovo de colher estar cada vez mais popular, o ovo de páscoa tradicional continua sendo o queridinho do goianiense. Segundo a pesquisa, 50% dos consumidores vão comprar ovos de páscoa industrializados. Outros 45% vão comprar bombons, também direto da indústria. Chamar a atenção das crianças, né? E se não for assim? Ah, fica triste. O levantamento mostrou também que 75% dos consumidores querem fazer as compras e pagar à vista. 53% deve optar pelo parcelamento em até quatro vezes. Mas nem tudo é doce, já que 36% que deseja comprar chocolates e presentes possuem contas em atraso. E 66% tem o nome negativado. A dica é que esse consumidor tenha cautela, efetue as compras dentro das suas possibilidades orçamentárias e não façam as compras por impulso, aproveitando as oportunidades de promoção e pesquisando bastante os preços. 30% dos que vão fazer compras na data contaram que gastam mais na páscoa do que as finanças permitem. E 8% deixará de pagar alguma conta para comprar chocolates. A Marivalda diz que jamais faria isso, mesmo tendo que comprar seis ovos de páscoa para toda a família. Ela tem uma estratégia pessoal para fugir das dívidas e dos gastos exagerados na data. Eu compro depois da páscoa. Por quê? Porque está bem mais em conta. Você já fez isso antes? Muitas vezes. Geralmente eu faço isso, né? Eu deixo passar algumas vezes quando o preço está mais bom, eu compro durante. Mas quando eu vejo que está bem salgado, como este ano, eu deixo para comprar bem depois.